Mas eu só tenho duzentos. Ritmer, se a senhora derrubar de minhas referinhas, vem já até o que tinha, tá? Bom, então vamos fazer uma coisa, Dona Bernarda. Eu próprio ponho o resto por si. E a nossa boca, não é? Está cheio de imigrantes ilegais. E isso aí não tem sítio onde ficar? Não. Andamos a procurar. Então vieram ao sítio certo. Não tem tanta coisa boa pra vocês lances que eles querem gravar por português, né? Africano no final da fila. Brasileiro, tem algum? Não, não. Patras do africano. Têbe нужna minha помощь? Não. E aí, eu quero que a tua mãe... Você quer que eu tenha feito isso? Não. É sobre isso que se não vira! Que é isso que se não vira? Que é esse teu copo. Olin! Você está aqui. Olin, eu não não, não tá cá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL